Pronto, Raniel, grava aqui um vídeo pra mim depois de postar. Vamos ver. Eu tenho muita do céu, mas eu tô sonhando. Aquela não é a mina da minha vida, não. Oxente, o que eu vou fazer já? Eu vou lá e vai. Eu tenho dinheiro aí pra comprar um rosto bem bonito pra dar a ela. Ei, Toya. Ô, pai, pai. Diga, meu filho. Você não viu com o Vialinho? O amor da minha vida empresta 20 reais pra comprar um negócio pra ela? Emprestar. Vou emprestar, tu não paga mais, não, rapaz. Então me dê um. Oxi. Não, eu só vou dar, porque quando eu era pequeno era desse jeito, meu filho. Se eu tiver... Oxi. Que eu tomo dinheiro, foi? Vai lá, meu filho. Deus te abençoe. Ah, meu Deus do céu. Desse tamanho. Tipo de coisa que só sabe que é daqui. Tá bom, tá bom, Juninho. Tá bom. Já mais dois minutos de gravação. Não, continua, velho. Não, não, não. Não, não, não. Vou gravar mais um vídeo, velho. Já deu dois minutos de gravação. Oi, Ranié. Eu sei. Eu pedo pra você, ó. Eu chamo ela... Não quero não. Não quero não. Ô, então, eu tenho muito carinho a você, ó. Meu Deus, sai daqui, menino. Tá brincando o que quer. Sai daqui, eles. Ah, fuma. Lá, não. Fuma. Vamos, Juninho, gravar em outro canto. Bora. Com o pescoço tanto caindo no Mickey. Agora sou eu e o osso. Oh, oh.